São mais de 80 anos construindo uma história com olhos voltados para o futuro, quando falamos em uma pecuária cada vez mais rentável por meio da nutrição animal. A Adseu se consagra no cenário mundial em mais de 100 países, levando inovação e uma linha de produtos completa e eficaz. Não é à toa que é a líder no mercado de metioninas e vitaminas para monogástricos e ruminantes, fazendo a diferença em projetos de ponta no Brasil. O grupo Nelore Cometa tem se tornado uma referência em todo o Brasil pela sua grandiosidade. Grandiosidade em quantidade e qualidade. Para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, eu estou aqui com a Adalto. Adalto, lógico, vocês têm desenvolvido um trabalho que é referência, inspira muitos outros criadores e aqui dentro vocês também enfrentam muitos desafios. Então, quais têm sido os desafios e como lidar com esses desafios, principalmente quando a gente fala sobre a desmama? Começando aí falando sobre os bezerros. Olha, o desafio é grande, porque quem falar que não tem desafio, eu queria visitar ele, para conhecer. Porque nós aqui temos um desafio muito grande e juntando as ferramentas que vai nos aparecendo, os produtos e tudo, a gente está mudando um pouco esse negócio. Porque a gente passa de uma bezerra que desmama aos oito meses, com mais quatro meses nós estamos inseminando ela. E quando começa a falar disso aí, o desafio é muito alto. Tanto para o animal, como para o grupo cometa. Nós temos que buscar todas as forças e ferramentas para que chegue nesse dia, nessa data, que esses animais estão prontos. Agora falando um pouquinho sobre a parte do gado comercial. Você tem um número muito expressivo aí, em torno de 5 mil cabeças, quando vocês fazem a desmama. Então, nesse momento aí, também acho que é preciso uma peneira, é preciso ter um olhar mais atento, né? É esse aí, mais um pouco, aperta muito mais. Porque o nosso desmame, hoje eu terminei de fazer, esse ano eu terminei de fazer todo o nosso desmame dentro de 90 dias. Um bezerro nasce com 90 dias, as fêmeas é direcionada a uma fazenda e os machos para outra fazenda. Esse macho tem que ficar pronto aos 24 meses e a gente aproxima aí das 24 arrobas. Então, o desafio é dia a dia, hora a hora, não tira o foco desses animais. E as fêmeas, aos 14 meses, elas têm que emprenhar. Mas já está com mais de anos, nós vamos incorporando alguns aditivos aqui no grupo e mostrando o resultado. Você vê que nós, hoje, terminamos o nosso grupo de pré-cofinhas com 78,5% de emprenheiros. Eu acho que a nível de Brasil, tá bom, nós vamos melhorar. Eu nunca falo que está bom, eu sempre falo para o Daniel, quantos por cento, ano que vem, nós vamos ter mais de pré-cofinhas. É nesse desafio de uma desmama de 5 mil bezerros em ambiente pantaneiro, que exige uma alimentação funcional, utilizando os nutrientes certos, que surge uma oportunidade, momento de desenhar estratégias precisas. O desmame é uma fase crítica, é uma fase em que ele pode cair em imunidade e essa diminuição de imunidade leva a um retardo no desenvolvimento, no crescimento. Além disso, a gente busca não só uma saúde, mas também uma alta performance. A gente passa a ter maratonistas aqui, né? Então, um foco que a gente observa hoje é a parte intestinal. Então, pensando como nutricionista, eu já saio um pouco do rumen, que todo mundo falava, e busco hoje trabalhar o animal de forma completa e um ponto é o intestino. A gente sabe, quando a gente não está bem na parte intestinal, você também não trabalha bem, você não está bem emocionalmente. E o animal é a mesma coisa. Então, é um animal que foi desmamado, que precisa performar muito. E a gente trabalhar nutrientes hoje que levem a um desenvolvimento muito rápido do intestino, das papilas, bloqueando patógenos, melhorando a absorção, esse animal ganha mais peso e ele acaba sendo imune a doenças secundárias. Então, os desafios hoje é eu fazer um animal que vai ser desmamado e vai ter que ser precoce, ele está pronto, ele está ganhando, ele está sendo eficiente desde o primeiro momento. Essa atenção com a saúde intestinal leva produtividade ao bolso do pecuarista. Então, aqui na Nelore Cometa, nós estamos trabalhando com dois produtos da nossa linha de saúde intestinal através da nutrição. O primeiro seria o butirato protegido, o Admix Precision. Nós queremos a precisão de chegar no intestino. Então, é um produto que ele vai passar o rumen e ele vai chegar no intestino e trabalhar durante todo o trato intestinal, melhorando a viscosidade, saúde intestinal. A primeira pergunta que o pessoal geralmente faz é por que eu tenho que suplementar o butirato, um ácido orgânico. Porque o butirato é rico no leite, no leite que vem da vaca. Ele está ligado à gordura do leite. A partir do momento que a gente trabalha com uma desmama precoce, que a gente desafia mais o animal e retira ele um pouco mais cedo da mãe, ele não vai ter essa suplementação de butirato via leite. Então, a gente tem que suplementar isso, que vai ser muito benéfico para a saúde intestinal. E um outro objetivo com o butirato é melhorar as junções do intestino. Entre as velocidades existem as junções. E o animal, toda vez que ele é desafiado no estresse térmico, por exemplo, uma mudança de lote, uma nutrição um pouco mais desafiada, acontece o afrouxamento intestinal. Então, o butirato, ele melhora essa ligação intestinal, evitando que patógenos entram. Então, é uma das grandes causas de diarreia, por exemplo. E o butirato, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos científicos aqui no Brasil e também fora do Brasil. Já tem uma literatura extensa publicada, mostrando maior ganho de peso diário. Aí a gente tem observado de 80 a 120 gramas por dia. Uma diminuição em casos de diarreia de até 30% e também a recorrência de novas diarreias. Então, tudo isso junto, um intestino mais forte, um animal mais saudável, vai resultar em maior ganho de peso e melhor lucratividade dentro da fazenda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti